Boa noite, professora, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia Cardoso, da equipe 5, Black Lives Matter, Sala 4. O primeiro assunto que eu gostaria de destacar no capítulo Conheça Seus Desejos e Afetos é a ultrasexualização do corpo da mulher negra. As mulheres negras sofrem constantemente com comentários machistas e racistas. Descrevem-as como mulheres de coxas grossas, bunda grande, quadril largo e peitos grandes. E é assim que muitas pessoas idealizam o corpo da mulher preta, como um objeto. Obviamente, esse é um estereótipo que existe há milhares de anos, já que as pretas que trabalhavam na casa dos senhores eram violadas com frequência. Uma vez eu li uma matéria que dizia que as esposas dos senhores destacavam esses traços negros como feios, apenas para que seus maridos não se atraíssem por elas. Mas é claro que isso não funcionou. Eu adorei a frase de Elisa Lucinda, deixar de ser racista não é só comer mulato. Eu realmente concordo com essa fala. Não basta apenas se relacionar com mulheres negras, ter amizade com mulheres negras ou conviver com mulheres negras. É necessário que haja respeito em primeiro lugar. Há alguns dias atrás, o rapper brasileiro Orochi foi muito criticado por promover a beleza da mulher preta em sua música, mas ele assumiu um namoro com uma mulher branca. E aconteceu a mesma coisa com a contora de funk MC Rebeca, mulher preta que assumiu um namoro com um branco. E outro caso recente foi o do youtuber Matheus Massafera, que recebeu em seu canal o influencer digital Gustavo Rocha. E ele dizia, meu ex é loiro, branquinho, eu pago com a língua. Gustavo é gay e revelou que gosta do tipo de homem maloca. Maloca tatuado, quanto mais estragado for melhor. Pra namorar não, mas o que eu sinto atração mesmo são sempre os maloca tatuado, disse ele no vídeo. Muitas pessoas interpretaram ele como racista. Casos como esse são os que mostram a idealização dos padrões estéticos. São como regras que não podem ser quebradas. Barreiras sociais. Outro assunto importante é o abuso que empregadas domésticas sofrem no trabalho. Muitas vezes essas mulheres são obrigadas a passar por situações humilhantes apenas para garantir seu aluguel e compra do mês. Salário baixo, cargo horário irregular, horas em ônibus e metrôs. Há mulheres que passam por isso todos os dias. E não podem pensar em abrir mão do emprego. Elas têm contas, têm filhos. Esse capítulo me mostrou a importância da consciência, do conhecimento. A informação faz toda a diferença na vida das pessoas. Saber da existência de casos como esse, essa visibilidade faz com que a cada dia mais pessoas repensem em suas atitudes e queiram melhorar. Faz com que muitas pessoas deixem de aceitar ações e falas preconceituosas. Ter conhecimento de que todos os dias há pessoas que batalham para viver bem, viver em harmonia e igualdade é um sinal de força. Um sinal de resistência.